Eu acabei de instalar aqui o sistema operacional Big Linux e fui ver se eu já tinha instalado o Kdenlive E vi que não tinha e descobri que é bem fácil de instalar Só escrever no menu Kdenlive já vai aparecer para me obter o Kdenlive E agora vai abrir aqui a loja, coloco a minha senha E pronto, o Kdenlive está instalado Então, claro, não vai ter todos os programas, mas eu fiz aqui o teste em alguns E os mais populares estão aparecendo no menu do Big Linux Então era esse vídeo rapidinho para mostrar como eu instalo o Kdenlive no Big Linux Base Manjaro Então se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para sempre ter vídeos como esse sobre Big Linux Ou sobre qualquer outro Linux Um forte abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho